Novo bug de XP infinito para passar vários níveis mesmo e no final até teremos um botão de XP AFK Então já deixa o like se está me escutando, que o código é este daqui e tem que garantir entrar na versão 1 da ilha Se não entrar de primeira, escreva V1 no final do código Mas fica muito atento em como me teletransporto na primeira das várias salas secretas E não se esqueça de ficar parado no mapa por pelo menos 10 minutos antes dos truques Até recomendo uns 15, só que siga o exato mesmo percurso que eu para o primeiro dos vários botões super apelões E agora partiu direto para a segunda sala secreta Que terá que fazer uma construção de 10 pisos no mesmo cantinho da ilha que eu Fica muito atento o meu parceiro E lembre-se que para sempre ganhar a maior quantidade possível de XP Tem que estar inscrito com as notificações ativadas Que tem que fazer os truques assim que posto Enfim, agora você tem que achar a mesma ventilação que mostro no vídeo Só que não estamos nem na metade dos truques Então partiu direto para a terceira sala secreta E terá que fazer a mesma construção novamente Só que agora em outro cantinho da ilha Presta muita atenção meu parceiro E quando chegar nessa sala Faça o mesmo trajeto que eu Já que terá que ir na mesma partezinha Daquela balada com o DJ que fica dentro da estrutura Mas meu bom Não se esqueça De apoiar com o código NOWUN na loja de itens Se os vídeos do canal te ajudam Isso realmente fortalece muito mesmo o meu trabalho Então valeu pela força aí meu parceiro Agora vamos para a quarta sala secreta Só que calma Depois dela ainda temos muito mais XP para farmar E quando chegar nessa parte Você precisa ir dentro da mesma cabana que mostro E subir em cima da geladeira Já que lá achará outro botão super apelão E agora vamos voltar para a terceira sala secreta E lembre-se de ajudar mais pessoas Então manda este vídeo para algum conhecido teu Que também joga Fortnite Agora o que você precisa fazer É entrar dentro do celeiro Já que na mesma janelinha que mostro Achará outro botão Mas calma Ainda temos muito mais XP para farmar Este vídeo merece muito o teu like Se você ainda não deixou Agora vamos para a primeira sala secreta do vídeo Já que lá acharemos vários outros novos botões E fica muito atento no percurso que faço Já que terá que entrar no mesmo elevador industrial que eu E depois dele ainda temos mais XP Com aquele botão de XP AFK Só que lembre-se de comentar aqui embaixo Se os vídeos do canal te ajudam sim ou não Me fale quantos níveis passou na tua primeira rodada com este vídeo Enfim Agora você precisará ir na casinha Mais lá do canto daquela parte Pois lá achará outro botão Que é o de XP AFK E aí